O filósofo é o homem do amanhã, ele cultiva a utopia. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite pessoal, mais uma terça-feira, mais um Hora da Coruja. Hoje trouxemos aqui a nossa corujete de estimação, não é verdade Paulo? E ela já está batendo asas já. Ela veio aqui ajudar a apresentar o programa e trouxemos um convidado super especial, o deputado Gianazzi, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo agora este ano, né? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Francie e Paulo pelo convite para estar aqui conversando com as pessoas que estão aqui assistindo o programa e com vocês. Obrigada. E inclusive a gente tem, pode mandar sua mensagem, pode fazer sua pergunta, a gente vai sortear brinde também para quem falar com a gente. E o tema hoje que a gente vai conversar um pouco é sobre utopia. Certo Paulo? Vamos falar sobre utopia, Hora Bolas. Afinal de contas, o Gianazzi tem uma... Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que você se colocou como o candidato bomba. É o homem bomba nos debates. O homem bomba nos debates. Exatamente. Foi uma entrevista que eu dei na Folha de São Paulo, no dia da convenção do PSOL, e eu disse exatamente isso, que eu iria ser o homem bomba no sentido de que eu iria fazer provocações aos outros candidatos. Ao José Serra, ao Haddad, ao Xalita, aos outros candidatos, até porque todos esses candidatos, os partidos desses candidatos já governaram a cidade de São Paulo. E a cidade não melhorou. E eu fui vereador já aqui em São Paulo na gestão do PT, na época da Marta Suplicy, e acompanho todo o governo da Marta Suplicy, conheço todas as contradições do PT. Fui vereador também quando o Serra foi prefeito por um ano e quatro meses. E depois, atualmente sou deputado estadual, fui eleito em 2007, quando o Serra foi governador do estado de São Paulo. Então, na verdade, eu conheço por dentro, conheci por dentro os governos do PT e do José Serra aqui em São Paulo, tanto na prefeitura como no governo do estado. Então, eu tenho muitas informações dos projetos que foram aprovados, que não foram também aprovados, e eu vou colocar tudo isso no debate e cobrar desses candidatos. Eu estava falando da bomba, Fã, porque... A própria trajetória pessoal dele já é uma bomba, né? Eu gostei muito das entrevistas que eu vi, você começando como diretor de escola, atendendo a um pedido do Fernando Henrique como presidente, que todas as crianças deveriam estar na escola. Não era para negar nenhuma vaga para a criança, né? Exatamente. Então, o que você fez? Uma coisa super plausível. A França divertiu com isso. Eu adorei isso, porque é o tipo de coisa que eu faria, que eu acho que é o tipo de coisa que falta as pessoas fazerem, ter essa coragem de fazer isso. Vamos matricular essas crianças e vamos pegar esse prédio que está em frente da escola, que é do governo federal e está completamente parado, vamos transformar numa escola. Por que não, não é verdade? Faz tempo isso. Faz. 98, né? 98. 1998, eu sou diretor ainda daquela escola, da escola municipal Miguel Vieira Ferreira, aqui em São Paulo, na Zona Sul, na periferia. E foi uma época em que o Fernando Henrique Cardoso era o presidente e lançou a campanha Toda Criança na Escola. Ele fazia apelos públicos pela televisão, na Hora do Brasil, em rede nacional, pedindo para que todos os diretores das escolas públicas matriculassem todas as crianças, mesmo não tendo vaga. Ele dizia assim, em programa de rádio e televisão, diretor, matricule as crianças, mesmo não tendo vaga, depois procure ajuda na igreja, no comércio, com o prefeito, arrume um espaço para colocar essas crianças. E coincidiu que na minha escola tinha excesso de demanda, mais de mil crianças estavam do lado de fora, querendo uma vaga, a escola já estava com superlotação, e coincidiu que ao lado da escola tinha um prédio abandonado do INSS, do governo federal. Então eu pedi, eu solicitei o prédio, o prédio foi negado, daí nós ocupamos o prédio com as mães, com os alunos, e transformamos um pouco o que namarra, aquele prédio, numa extensão da escola municipal. E aquilo teve uma repercussão nacional, porque o governo federal estava negando o prédio. Ou seja, entrando em contradição com o discurso do Fernando Henrique. Acho que não era para levar a sério. Eu acho que ele queria que colocasse, assim, e na sala de aula que cabe uns 40, dava para pendurar umas cadeiras no teto, pôr umas 80 crianças, por sala, mais ou menos isso. Exatamente, eu colocar a carteira Beliche, né, para dois, três alunos. Isso, exatamente, eu acho que era essa a ideia dele, não era muito assim, você... Mas sabe que esse é um problema na cidade de São Paulo? Muitos imóveis desocupados, muitos imóveis bons, que estão parados, e que muitas vezes a gente não sabe quem é o dono, ou às vezes a prefeitura acabou se tornando dono, e ela não sabe o que fazer com aquilo. Você não acha que isso poderia ser muito mais bem aproveitado? Não, tem muitos prédios públicos, inclusive, prédios públicos abandonados, que poderiam ser transformados em escolas, em creches, em hospitais, em postos de saúde. Mas eles estão privilegiando sempre uma construção de alguma coisa nova, de um prédio novo, né, em São Paulo. Vamos construir alguma coisa nova e grandiosa, mas não se aproveitar nada do que tem, nem do espaço, nem dos prédios que já estão aí. deixa aquela coisa simplesmente acabar, ficar destruída aí pelo tempo. Exatamente. Isso do ponto de vista dos equipamentos públicos. E tem a questão da especulação imobiliária na cidade de São Paulo, que é uma questão gravíssima hoje, que está destruindo a cidade de São Paulo, tem criado mais caos na mobilidade urbana, no trânsito, principalmente. É um debate que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento eleitoral. assim, as empreiteiras hoje mandam na prefeitura, hoje nós temos uma máfia das empreiteiras instalada dentro da prefeitura, tanto é que estourou recentemente o caso do Hussein Arefi, aqui na cidade de São Paulo, que era um funcionário de confiança, um diretor da Secretaria de Habitação, que ficou milionário no tempo em que exerceu esse cargo. ele acumulou mais de 50 milhões de reais, com uma bolada da Mega Sena, comprando apartamentos de luxo. E aí se descobriu que ele recebia propina dessas empreiteiras, enfim, era a ponta do iceberg de um grande esquema da especulação imobiliária. Tanto é que na semana o Ministério Público pediu o confisco dos bens desse senhor Hussein Arefi. Então isso é muito grave na cidade de São Paulo, essas construções todas, em cada esquina tem a construção de um condomínio de luxo, é um absurdo o que vem acontecendo aqui. E o prefeito Kassab, no ano passado, aprovou um projeto de lei na Câmara Municipal, autorizando a venda de mais de 20 terrenos e equipamentos públicos para negociar com as empreiteiras. Inclusive aqui no Itaim, vocês devem ter acompanhado, saiu muito na imprensa, tem o que nós chamamos de Quarteirão da Cultura, é um terreno de 20 mil metros quadrados, e lá nós temos uma escola estadual, uma creche da prefeitura, um CAPES, que é um centro de saúde mental, nós temos lá uma PAI, um teatro da prefeitura, uma biblioteca da prefeitura, são oito equipamentos sociais, de saúde, de cultura e de educação, que foram, na verdade, negociados. Ele estava trocando aquele terreno por terrenos na periferia, com uma grande empreiteira, para construir ali talvez um shopping de luxo, ou um grande condomínio de luxo. Então, o prefeito Kassab virou uma espécie de corretor de imóveis dos prédios da prefeitura, que vem andando, loteando a prefeitura. Eu achei até que o Kassab, nos primeiros anos de mandato, ele começou bem, fez umas coisas diferentes, até que boas, mas me dá a impressão que ele desistiu de São Paulo, para tentar ele lançar seu próprio partido, e acabou desistindo completamente de São Paulo. Segundo mandato, parece que não funciona, só o do Lula que funciona. Ficou uma troca para ele conseguir montar o partido dele, conseguir ter outras pessoas, ficou uma troca de favores. Realmente, a impressão que dá é essa. Mas eu tenho acompanhado também o debate da Soninha. Eu não sei se a Soninha saiu como candidata. É candidata, é perfeita também. É candidata, né? Eu não gosto muito do discurso da Soninha. Eu era muito fã da Soninha, quando eu assistia MTV na adolescência, nossa, adorava, ela fumava maconha, achou o máximo, foi expulsa da TV Cultura. Eu falei, isso, tem que ser assim. Mas não gosto dessa política dela, de que ela ocuparia esses prédios que estão vazios em São Paulo, com moradia, mas para quem não tem muita renda, para poder comprar isso. O que você acha disso? Até porque também só isso... Veja bem, nós temos no centro da cidade de São Paulo vários imóveis fechados. E eles estão ali, na verdade, para beneficiar essa especulação imobiliária, esperando a Operação Nova Luz. E esses imóveis serão muito valorizados. Então, tem uma proposta que diz o seguinte, não, tem que ocupar com moradias populares. Mas só isso não basta, porque são poucos prédios, na verdade. A demanda da cidade de São Paulo por moradia popular é muito grande, principalmente na periferia da cidade. Então, nós temos que contemplar toda a cidade, não só um polo. É lógico, eu acho importante até que se tenha, mas não só no centro da cidade, mas principalmente no restante, na periferia da cidade de São Paulo. Não, não, se você não estruturar a periferia, a periferia nunca vai parar de crescer. E acontece também que as pessoas não vão vir para o centro, não são as pessoas que vão vir, as famílias delas estão na periferia, elas construíram uma vida ali na periferia. Exatamente. Dá a impressão que a pessoa não quer investir na periferia. Falar, ali está tudo pronto, vamos lotar o centro e tudo bem. Por isso que a nossa grande luta é descentralizar a cidade, que cada região seja uma centralidade. Cada região tem os equipamentos públicos, que tenha, inclusive nós defendemos, por exemplo, uma isenção do IPTU e do ISS para as empresas que forem para a Zona Leste, para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Brasilândia, para o Grajaú, para a cidade de Tiradentes. Então, o investimento tem que ser levado para essas regiões, para que nós não tenhamos, por exemplo, todos os dias, 3 milhões de pessoas se deslocando da Zona Leste para o centro da cidade, mais 2 milhões de pessoas saindo do extremo da Zona Sul para também para o centro da cidade. Nós temos que descentralizar. Isso é falta vontade política, através de isenção do IPTU, do ISS, de construção de casas de cultura na periferia, de bibliotecas, enfim, temos que levar os equipamentos sociais para essas regiões. Aí você descentraliza e todos ganham com isso. melhora o trânsito, o ar, a segurança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem que perguntar isso como educadora. A sua bandeira é a educação? É a educação pública. É a educação pública. Nós entendemos que a educação pública é o principal motor, o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico, ambiental e econômico. Através dela, nós podemos influenciar as outras áreas. Até porque 90% das crianças brasileiras estão matriculadas nas escolas públicas. Então nós temos que potencializar. Temos que investir pesadamente na escola pública de qualidade. Então é um passo importante para o Brasil. Porque o Brasil hoje está se desenvolvendo do ponto de vista econômico, se tornou a sexta economia do mundo, mas a educação não acompanha. Nem do ponto de vista da formação para a cidadania, nem da formação para o trabalho, da preparação para o trabalho. Você acha que tem o interesse da população em educação? Não, a população tem interesse. Tanto é que ela matricula os seus filhos, ela busca a escola. Será que ela não matricula porque é obrigatório? Ou então porque a escola virou um tipo de uma creche? Ou seja, a mãe e o pai vai trabalhar, ou quer ficar em casa, o filho está enchendo o saco, ele bota na escola? Não, mas tem também. Tem pessoas que pensam dessa maneira, mas não é a totalidade, eu entendo. Eu sou diretor de escola municipal, sempre trabalhei nessa área da educação, na rede estadual de ensino, na rede municipal, e também lecionando em universidades, formando professores. E eu sempre percebi, é lógico, você tem um setor, mas é pequeno, o setor da sociedade que pensa dessa maneira. Mas a maioria da população pensa em matricular seus filhos na expectativa de que eles sejam educados, e que eles cresçam do ponto de vista da cidadania, e que eles tenham espaço no mercado de trabalho. A escola ainda é, ela está no imaginário da população como algo positivo, que desenvolve de fato os seus filhos. Então, eu acho importante isso. Agora é uma escola que está sucateada, está degradada, sem investimento, nós não temos estímulo para que os professores possam desenvolver um bom trabalho, falta financiamento na educação, falta uma reforma educacional. Aí nós temos que fazer uma grande revolução na educação brasileira. Uma vez eu e o Paulo encontramos o Haddad, ele era ministro, veio conversar com o Paulo, porque ele queria saber o que estava acontecendo, e do Paulo fazer umas críticas para ele. E nessa conversa ele chegou a falar que ele não entendia por que as crianças não estavam aprendendo a ler e escrever. Porque a filha dele já tinha seis anos e já sabia ler e escrever. Filha do Haddad? Isso, mas porém ela numa escola, escola mais cara, e a melhor escola de Brasília que poderia existir. A filha dele não está em uma sala com 45 alunos, que é o que acontece aqui em São Paulo, na rede pública de ensino, nós temos salas com até 50 alunos. Imagina uma professora de uma e-mail de uma escola de educação infantil da prefeitura com 35, 40 alunos. Eu fui numa escola, numa e-mail esses dias, numa reunião com as professoras, e elas me disseram, nas salas aqui nós temos 35 alunos de educação infantil, é muito. Nós tínhamos que ter no máximo 25 alunos. Você tem 35 alunos. Isso é educação infantil. É, aí o Serra manda por dois professores, tira a vaga de um aluno. Na verdade, esse negócio de dois professores é uma mentira, é uma farsa que não existe. Eu visito quase que diariamente, Paulo, escolas da rede estadual e da rede municipal. Então isso é uma propaganda enganosa, na verdade, porque o que existe, quando existe, é um estagiário. É um aluno que cursa pedagogia, letras e isso. Você acaba ganhando uma bolsa de 500 reais e você vai lá estagiar nessa escola para ajudar a professora. O emprego do professor está sucateado, porque o piso salarial é sucateado, aí você emprega um estagiário que é um subemprego. Exatamente. Então não existe dois professores por sala. É, mas é mais ou menos essa política do Serra. Por exemplo, quando ele fala que todo mundo tem que ajudar na escola, só acabar de falar. Eu gosto muito dessa época do Serra, quando ele vai pintar a escola e ele pega e começa a pintar com o pincelzinho, tira a foto bonitinha, aí ele entrega para o aluninho assim, né? Ó, continua pintando. O moleque fala, eu não, pinta você. O menino falou para ele. A responsabilidade é sua, pinta você. É o Estado, né? O Estado, o poder público. Você começou... É lógico. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que naquela época que o Serra foi... Eu não sei se ele... O Serra é candidato desde quando eu sou bebê, né? A tudo. Então, eu não sei qual é a época que ele está falando. Mas teve uma época aí que ele queria por duas professoras. Acho que era o governo do Estado. Não sei o que era a campanha dele aí. Então, o Quercia disse para ele o seguinte, né? Que foi a melhor frase do Quercia depois de muitos anos. Já entendi por que tem dois professores. Um só sabe ler e ensina a ler. O outro só sabe escrever e ensina a escrever, né? Porque, do ponto de vista salarial, era um pouco isso que ele ia pegar, né? Ia pegar uma mão de obra que... Com certeza. Nem carteira de trabalho tinha. Não, e é até discutível também essa questão de ter dois professores por sala. Você pega em outros países do mundo, isso não existe. É uma coisa... É mais para a área inglês ver mesmo, para fazer propaganda. Enfim, isso, do ponto de vista pedagógico, é questionável. Mas é por isso que a gente... Talvez o modelo parece um pouco modelo de creche. Ou seja, precisa cuidar ali de várias coisas para que elas não fujam, não pulem da janela. É só essa coisa de cercar a criança, não para ensinar. Que educar e ensinar com o processo ensino-aprendizagem. Realmente, não funcionou isso. Não existe, na verdade. Eu tenho denunciado exaustivamente que é propaganda enganosa. Dois professores por sala. Mas eu estava... Vou voltar à história da bomba, porque, como o nosso programa era sobre utopia, eu falei da bomba pelo seguinte, que utopia era... Para muita gente, acho até que ainda é, para muita gente, é uma coisa boa. É alguma coisa que você tem no horizonte, como sonho. Se a utopia não vai ser realizada, mas é um sonho que mantém a baliza para você poder caminhar. Mas nós também temos uma outra visão de utopia, principalmente a partir do século XX, que é o medo das utopias. Dado que algumas utopias, elas se transformaram de sonho em pesadelo, há muita gente que diz, ó, toma cuidado com o que você vai ter de utópico aí, porque se passar um anjo torto e realizar isso, vai ser pior do que a situação não utópica. Nós temos esse medo da utopia. Então, às vezes, essa bomba, a ideia da bomba é que, muitas vezes, a utopia realizada, ela não é alguma coisa interessante. É preferível nem pensar nela, de medo de realizá-la. Mas o meu medo era que os debates políticos, e se eles ficassem, não tivessem nenhum debate, ficassem aquela troca de elogios, e não tivesse uma conversação, não tivesse alguém que colocasse algo contra aquilo que está sendo falado, ou mostrasse que, olha, isso aí não é verdade, se você está falando, não funciona assim. Ou uma pessoa que soubesse mesmo, como a gente costuma dizer, soubesse o preço do pãozinho na padaria, poxa. É, não, tudo bem, mas, eu vou provocar, Janás. Provoca, mas a função da utopia, você não acha que seria justamente essa, de dar uma luz no caminho que está escuro. Ou pelo menos servir como uma contraposição. Servir como um... Servir como um contraponto. Servir como um contraponto para aquilo que está sendo feito. Em geral, em geral, as utopias são isso. Então, não no sentido de querer, talvez, realizar aquilo, mas no sentido de querer contraponto e mostrar, olha, isso que está acontecendo está errado, e a gente ainda sonha, a gente tem esperança de que as coisas possam funcionar bem. Utopias pré-século XIX, elas são utopias mesmo, elas não têm objetivo de se realizar. É, por exemplo, eu gosto muito da... Utopias do século XIX são utopias históricas, elas têm objetivo de se realizar. teve uma... E muitas tentaram, muitos tentaram. Socialismo, por exemplo, que virou uma realidade distorcida na União Soviética, nos países do leste europeu. Eu concordo com o Paulo, acho que foi uma... Passou um anjo torto, ela se efetivou de alguma forma, mas de uma forma totalmente distorcida, que não era aquilo pregado por Marx e Engels. Eu acho que teve uma grande distorção. Por isso que nós... Eu sou de um partido que é socialista, é o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, mas nós acreditamos nessa utopia do socialismo, que é possível construir uma sociedade socialista, mas não dessa aí, que foi construída do socialismo real. Era isso que eu queria provocar você, Janásio, pelo seguinte, não se incomode não, estou limpando aqui, que eu cheguei de casa e lá em casa mora o Pitoco, que é um ser peludo. Ela em casa é só assim, é coruja e o Pitoco, só os bichinhos peludos. Mas o Janásio é o seguinte, vou provocar você numa coisa aí, mas também não é uma provocação aleatória não, eu realmente tenho curiosidade sobre isso, que é o seguinte, como é que você, olha, do ponto de vista do trabalho dos deputados do PSOL, é um bom trabalho, é um bom trabalho, quer dizer, Ivan Valente faz bom trabalho, você faz bom trabalho, lembra muito os 12 parlamentares do PT na primeira, lá nos anos 80, na primeira, que era o Plínio, Florestan, lembra muito aquela época de pessoas muito compromissadas e que faziam um bom trabalho. Só que o trabalho que vocês fazem me dá a impressão de um trabalho que tem um problema, é um trabalho onde você fala assim, bom, eu vou votar nesse deputado porque ele realmente trabalha pela ecologia, ele realmente trabalha pela educação, ele realmente trabalha... Mas, do ponto de vista ideológico, parece que isso não condiz com o trabalho, por quê? Por conta dessa questão que eu tenho. Qual? Como é que você concilia, efetivamente, liberdade e socialismo? Por uma razão simples. Como é que eu concilio uma não possibilidade de propriedade privada, ou um limite para ela, algum limite, com liberdade? Como é que isso... Porque quando você... É interessante esse tipo de coisa pelo seguinte, já aconteceu isso no PT. Os deputados, com uma consciência muito mais avançada do que a militância, isso no PSOL parece que tem. Quando você conversa com o militante do PSOL, a impressão que ele tem é que a igualdade é muito importante para ele, menos a liberdade. Mas quando você conversa com os deputados, com os teóricos, parece que não. Mas parece que a liberdade é importante, até porque está no nome do partido. Mas como é que se faz isso? Quer dizer, qual o limite de um governo do PSOL na questão da propriedade privada? Até onde eu posso? É o carrinho de pipoca que vai estatizar? Não é o carrinho de pipoca? Quer dizer, volta um velho debate que não está resolvido ainda. Não sei se vocês estão conseguindo me expressar. Não, essa questão da estatização é uma questão não colocada hoje nos dias de hoje, até porque a conjuntura é muito complicada, é muito diferente dos anos anteriores. Eu acho que nesse momento é difícil defender estatização dos meios de produção, enfim, é um momento... A nossa luta pelo socialismo hoje está fundamentada nos valores do socialismo e, sobretudo, num estágio ainda pouco avançado, que, na verdade, nós entendemos que lutar pelo socialismo hoje é você canalizar a riqueza que é produzida por toda a sociedade e, no caso aqui de São Paulo, é o orçamento. Nós temos um orçamento. Vamos pegar aqui o orçamento da cidade de São Paulo, que é de 38 bilhões de reais. Esse orçamento é disputado pelo setor econômico, pelas empreiteiras, pelas construtoras, pelos bancos, pela elite econômica e também disputado pelos movimentos sociais, pela sociedade, que quer que esses 38 bilhões sejam investidos em saúde pública, em educação pública, em cultura. Então, defender que esse orçamento seja canalizado para as áreas sociais e não para a especulação imobiliária, por exemplo, para as empreiteiras, é uma forma de lutar por um determinado estágio do socialismo. É você canalizar essa riqueza que é produzida por todos nós, pelas pessoas que moram na cidade de São Paulo, para as áreas sociais. Você vai socializando esse orçamento aos poucos, mas dentro ainda do capitalismo. Então, é difícil ainda pensar em estatização. Isso é algo muito distante na atual conjuntura. É, mas veja bem. O problema... Vou puxar um pouco pelo lado. O programa tem esse caráter teórico, esse caráter filosófico. E você vai ter um tempão enorme para debater questões miúdas aí da prefeitura. Vamos brincar um pouco de utopia aqui. O que eu penso é o seguinte, que é... A maneira como você fala é... Vamos socializar sem pensar em estatizar nesse momento. Mas então tem um momento de estatização. Então... E aí entra uma questão que sempre aparece, sempre aparece e ela não está resolvida, que é... A democracia, ela é uma estratégia para o socialismo ou ela é um valor em si. Na sua fala parece ser apenas uma estratégia. Quer dizer, um belo dia nós vamos dar um salto para alguma coisa que não é a democracia, que é o socialismo. É, mas aí é um socialismo democrático. Como é que é um socialismo democrático? Um socialismo com liberdade de expressão, que seja bem diferente do que houve no leste europeu, na União Soviética, em Cuba, na China. É um desafio. Na verdade, nós não sabemos exatamente como será, porque é um processo que será construído historicamente pela população. Agora eu digo, não está no nosso horizonte. Eu acho que o socialismo tem um grande mérito. Eu acho que você... O Antônio Cândido disse uma coisa importante recentemente, que eu acho que é fundamental. Eu explico um pouco essa nossa discussão. Ele disse o seguinte, que o socialismo não foi... Ele é um sistema triunfante. Daí você fala, mas como triunfante? O socialismo é triunfante num momento em que o capitalismo é o grande vencedor, que o neoliberalismo comanda o planeta, mesmo em crise, mesmo em crise, com essa crise econômica que começa em 2007, nos Estados Unidos, essa crise dos títulos imobiliários, depois a quebra dos bancos em 2008, agora a crise do euro, a desaceleração da economia chinesa. Mas o mundo capitalista tem crise. E mesmo assim ele diz, olha, mas o socialismo é triunfante. Mas ele estava se referindo aos ideais do socialismo. Se nós temos hoje, por exemplo, o direito de greve, isso foi fruto da luta dos socialistas, que fez, ou seja, o comunismo fazendo, o antigo comunismo real, fazendo contraponto ao capitalismo. Daí os capitalistas tiveram que ceder. nós ganhamos o direito de greve, férias. Então, assim, a contribuição da luta socialista, ela está aí. Mas não foi exatamente o contrário? Quer dizer, quem ganhou o direito de greve foram os partidos social-democratas. Os partidos comunistas, a primeira coisa que eles fizeram quando tomaram o poder foi eliminar o direito de greve. Esse é o problema. Quer dizer, se o pessoal defende... Mas aí já é a distorção, né? Aí esses partidos comunistas já estavam degenerados. É, mas esse é um problema que a gente põe pelo seguinte, porque fala que é a distorção, mas o limite é um limite muito tênue, porque na hora de você dizer para a pessoa, olha, a tua liberdade é liberdade de expressão. Ô, ótimo, vou ter liberdade de expressão. Que legal, posso falar tudo, mas eu já podia falar quase tudo na democracia também. Então, o que eu vou ganhar? Ó, peraí, você vai ter mais liberdade de expressão porque a TV que você vai trabalhar vai ser pública. Ah, que legal, vai ser pública a minha TV. Ô, mas eu já tive TV pública no capitalismo. Mas é que tudo vai ser público. Epa, peraí, e o meu carrinho de pipoca? Ah, epa, peraí. E até que... Quer dizer, o grande problema é que hora que eu sou livre? Porque uma coisa que a gente... Mas no capitalismo nós não somos livres. Nós temos a ilusão de que nós somos livres. Não, peraí, peraí. Mas essa é a resposta que eu tenho, é médico CEDES. Entendeu? Sabe por quê? Porque essa resposta aí é a resposta nós vivemos no inferno. Então, vamos para o purgatório. Essa resposta não vale. Não, aí nós temos que superar isso. Nós temos que avançar, não aceitando o socialismo autoritário. Entendeu? Mas é um desafio. Nós não temos uma receita para isso. É difícil. Mas esse é um debate importante porque, veja, é um debate que o Bob colocou nos anos 80. Porque nos anos 80 o Partido Comunista começou a ter voto na Itália a ponto de governar algumas cidades e poderia chegar a governar, a governar, inclusive, a Itália. E o Bob pergunta a seguinte coisa, como deputado socialista, senador socialista vitalício, pelo PS, falou assim, olha, eu quero saber, vocês comunistas, vocês estão participando do jogo democrático? Estrategicamente? Quer dizer, depois que vocês tomarem o poder, vocês vão fazer com que a liberdade tenha um limite porque vocês vão proibir algumas pessoas de terem empresas? Ou não? Se vocês falarem que sim, vocês não são mais comunistas ou socialistas, vocês são social-democratas. Se vocês falarem que não vão estatizar tudo, isso nós já temos no capitalismo, então está tudo tranquilo. Esse é o que eu queria colocar com vocês. O PSOL pode estar funcionando dentro de uma social-democracia. Só tem medo de falar, porque se falar, perde alguns militantes que gostariam de chegar no socialismo. Mas esses militantes talvez nunca tenham pensado que se chegar no socialismo, vai sempre chegar numa estatização onde, no limite, eu não vou poder fazer o que eu quero. Porque eu posso falar, mas eu não posso ter a minha empresa, não posso querer... Por exemplo, a Fran tem uma empresa, que é uma pequena empresa, para trabalhar com cursos, trabalhar com livros e tal. Como é que fica isso? Vou deixar agora essa pergunta. Como que fica isso? Vou dar um intervalinho e a gente volta para a conversa. Pode ser, pessoal? Um minutinho. E aí E aí Amém.